Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu e aqui ao meu lado Fábio Kiltacá, o historiador, conhecedor da história do Vale Tudo, do MMA e do Jiu-Jitsu. E hoje nós vamos falar de uma novidade que está acontecendo no mundo dos lutadores, que é a Liga das Lendas. Vamos falar sobre isso, né Fabão? Jiu-Jitsu, sinta-se mormai. Jiu-Jitsu, sinta-se mormai. Exatamente, Maribu, tem esse nome bonito, né? Thriller Fight Club Legends 2, né? É a Liga das Lendas, né? Enfim, vamos ter aí... Basicamente a fórmula é trazer grandes campeões do passado, seja do boxe, do MMA, se enfrentando nas regras do boxe, né? E hoje nós vamos ter a luta entre o ex-campeão dos meios pesados, dos meios pesados, de até 93 quilos, né? Do FIC, né? Que é o nosso Vitor Delfort, vai encarar o Evander Holyfield, né? Que vai, como eu te falei, ser dentro das regras do boxe profissional lá na Flórida, nos Estados Unidos. É, isso aí é legal, né, cara? O objetivo disso é brindar os fãs do esporte de combate com duelos entre atletas veteranos e renomados, né? Isso aí é bem legal, né, cara? Com certeza. É, lembrando, Maribu, que originalmente o adversário do Vitor Belfort era outra grande estrela do boxe, né? O Oscar de la Roya. Mas ele foi detectado aí com o Covid-19, então aí meio que de última hora tiveram que chamar o Evander Holyfield, né? Que é uma grande estrela do boxe também. Enquanto o Vitor Belfort tá com 44 anos, o americano tá com 58, mas quem pode ver a pesagem pode ver que é impressionante, o Maribu, que é impressionado com a forma física do Evander Holyfield. Você chegou a ver? Não, cara, eu não vi, não, mas, pô, ao meu ver, o Evander Holyfield era um cara maior até do que o Vitor, né? Agora, o que tá gerando o maior questionamento, né, são até os membros da imprensa, todo mundo tá comentando, é que essa diferença muito grande de idade, né, cara? O Vitor sendo um cara super explosivo e parece que o Evander Holyfield tá mostrando uma certa lentidão, né, cara? Então, isso todo mundo fica temeroso com a saúde do Holyfield, né, cara? Que, pra quem não lembra, a geração nova, o Holyfield foi aquele casca grossíssimo, peso pesado, que lutou com o nosso amigão lá, o que mordeu a orelha, Mike Tyson, é, mordeu a orelha dele, arrancou o pedaço da orelha. Tem até um anúncio de briga de trânsito dele, que ele fez uma campanha, né, o cara discutindo com o cara dentro do carro, ele sai do carro, o Evander Holyfield fez essa campanha, né, contra essas brigas de trânsito, né, que causam muitos acidentes, então, é, é muito legal, vai ser legal essa liga dos campeões aí, porra, eu acho super interessante, é um entretenimento maravilhoso, eu tô gostando disso aí, cara. Ô, Maribô, é muito bem observado o que você falou, só que, assim, a gente tem que lembrar que o Holyfield, ele não vai querer mostrar todo o potencial dele, né, as armas que ele tem pra se fazer valer na hora da luta, e essa diferença de idade, né, primeiro que o Holyfield tá mais velho, né, só que o brasileiro pesou 93,5 kg, tá, e o Holyfield pesou 102,2 kg, então, talvez, né, essa diferença, talvez, de peso, de força, né, talvez a gente tenha aí um ponto de equilíbrio entre um atleta com maior agilidade contra um atleta que é mais pesado, né, ninguém sabe o que pode acontecer, a grande verdade, Maribô, é que o Holyfield, ele já foi campeão de boxe, medalhista de bronze, ele foi um grande campeão, como você falou, ganhou do Mike Tyson uma vez, teve o episódio do Mike Tyson mordeu a orelha, agora, se a gente for levar em conta, Maribô, que o cartel de boxe do Holyfield, ele tem 44 vitórias, 10 derrotas e 2 empates, enquanto o Vitor Belfort, ele tem uma vitória dentro do boxe, uma vitória oficial, né, é, exatamente, ele tem uma grande carreira dentro do MMA, mas, a gente tem que lembrar que a luta vai ser uma luta nas regras de boxe profissional, né, e, lógico, o Evander Holyfield tem uma experiência infinitamente maior do que o Vitor Belfort. Também acho, inclusive, o Vitor Belfort nocauteou 18 lutas, mas no MMA, e o Holyfield nocauteou 29 no boxe profissional, então, tem essa diferença mesmo, e parece que o negócio não vai ser uma luta, vai ser uma luta de verdade, né, isso é que é legal, né, para os fãs, para todo mundo que quer ver, que não vai ser uma luta sem, realmente, um vai querer nocautear o outro, foi o que mostraram aí na mídia, né. Exatamente, a gente teve algumas lutas, aí, né, recentemente, que eram lutas de apresentação, né, que não valiam nocaute, né, eram lutas, umas lutas, assim, basicamente, para os atletas se apresentarem e tal, essa luta não vai ser dentro das regras do boxe profissional, então, a gente espera, e os dois são nocauteadores, né, Balibu? Eu acho, realmente, que vai ser uma luta interessante, aí, para a gente ver. Olha, você citou uma coisa muito interessante, o Vitor é conhecido pela explosão dele, né, e o Holyfield está mostrando que está mais lento, é o que está todo mundo comentando, mas, é o que você falou, a força do Holyfield, com certeza, a pegada do Holyfield, com certeza, vai ser uma patada, né, cara? Não tem dúvida, Amalibu, eu fico muito feliz, quando eu vejo grandes atletas como o Holyfield, aos 58 anos de idade, Amalibu, está com um físico tão privilegiado, que eu acho que isso aí inspira, né, as novas gerações, e mostra o quanto é importante você ter uma vida saudável, né, manter, realmente, um estilo de vida esportivo, então, eu acho que isso daí é um exemplo a ser seguido. É, porque é muito triste quando o cara vive a vida inteira no esporte, por exemplo, medalhistas olímpicos, treinam, 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 quando acaba a Olimpíada, muitos não sabem nem o que vão fazer, então, se você continuar vivendo esporte, ou fazendo eventos como esse, de entretenimento, você tem uma longevidade maior, né, e um exemplo maior, justamente como você falou, para as pessoas que não têm esse lado, não cuidam muito da saúde, né, eu acho muito legal as pessoas que sempre viveram no esporte, continuarem passando a importância de você ter uma educação, uma rotina, né, tem muita gente que não consegue ter uma rotina nem para se cuidar, né, e eu acho que isso é muito importante, a gente que faz esporte, está sempre se cuidando e poder passar isso aí para a rapaziada, que às vezes está na corrida de ganhar um dinheiro, de cuidar de um, cuidar de outro, e não tem tempo. Então, o Holyfield realmente é um exemplo, essa liga dos campeões, que a criação aí do nosso amigo Vitor Belfort, vai ser bem bacana, estou torcendo para se tudo dar certo, e que essa luta seja uma maravilha, e que venham outras, né. Ô, Malibô, só que eu queria lembrar que esse evento, além dele ser transmitido, né, em TV aberta, que isso aí dá acesso a milhões de espectadores, né, mostrando esporte, vai ter um co-evento também, né, vai ter um evento, o co-evento principal, que eles chamam, né, que é a luta entre Anderson Silva contra o Tito Ortiz, né, que também são ex-campeões do peso meio pesado do UFC, né. Então, eu acho que vai ser uma luta bem interessante. O que você acha, Malibô? Eu já acho que o Tito Ortiz contra o Anderson Silva, o Anderson Silva tem mais pegada de boxe em cima, né, o Tito Ortiz era melhor de grap, de wrestling, né, e o Anderson Silva veio do boxe tailandês, do Muay Thai, e tem um soco muito rápido. Eu acho, a meu ver, que o Anderson tem vantagem nessa luta, né, porque a parte em pé do Anderson é infinitamente melhor do que a do outro rapaz, do Tito Ortiz, né. Eu acho agora, vai ser interessante, é do Holyfield, né, porque realmente o Vitor tem muita velocidade na mão e é mais novo, bem mais novo, são 14 anos de diferença, né, muita diferença isso, 14 anos faz muita diferença, e na luta, na outra luta, que é do Anderson com o Tito, são dois lutadores de MMA, mas o Anderson, com certeza, ao meu ver, tem muito melhor em pé do que o Tito Ortiz. É, só para lembrar, Malibu, o Anderson pesou 87,3 kg, enquanto o Tito Ortiz, ele não alcançou o peso combinado, que era até 88,5 kg, ele pesou 90,7 kg, 90,7 kg, então, inclusive, aí o que acontece? O brasileiro acaba recebendo 20% da bolsa, como uma espécie de multa, né, por o Tito Ortiz não ter conseguido bater o peso. Como você bem falou, o Tito Ortiz era conhecido como o bad boy de Rochiton Beach, né, um cara, ele era um cara muito agressivo no começo do UFC, ele era muito bom de derrubar e fazer ground and pound, né, socar por cima, então, realmente, eu concordo com você, o Anderson Silva tem uma envergadura muito maior que do Tito Ortiz, mas o Tito Ortiz é um cara mau, então, assim, talvez seja uma luta interessante também, vamos ver o que vai dar, né? É isso aí, espero que essas lutas sejam maravilhosas, vamos aguardar, rapaziada, se inscreve no canal, dá um like, agradecer, Fábio Kiltacal que tá sempre me dando uma força aí, e tamo junto, rapaziada, vamos até a próxima, muito obrigado, Fabão, ouça, ouça. Deteste os alunos que reclamam o tempo todo, o tempo todo reclamam, o tempo todo reclamam, ah, dói aqui, dói ali, ah, tô com dor no braço, não vou treinar, porque machuquei um pouco o ombro ontem, porra, põe um gelo. Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Grrr! Grrr!